O Filho do Espírito Santo, amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, naqueles dias, e Jesus foi à montanha para rezar, e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu doze dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfio, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou o traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus. Porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da Salvação Hoje contemplamos o Sagrado Evangelho da escolha dos doze apóstolos. O texto sagrado de hoje nos traz alguns ensinamentos muito essenciais para a nossa vida. Primeiro, nós vemos que Jesus Cristo, ele, para escolher os doze apóstolos, ele foi à montanha rezar e passou a noite inteira em oração. Aqui vem o primeiro ensinamento. Para tomar uma decisão diante de coisas importantes para a nossa vida, nós precisamos rezar, precisamos estar na presença do Senhor, precisamos nos colocar na presença de Deus. Porque ele que nos criou é aquele que sabe muito bem o que é melhor para cada um de nós. Por isso que Jesus nos dá esse ensinamento. Antes de escolher aqueles que dariam continuidade à sua obra, ele reza. Ele vai diante do Pai para estar com o Pai do Céu. Para dialogar, para saber a vontade do Pai, para que assim realmente ele pudesse dar continuidade a essa grande obra de salvação. Que ele iniciaria, mas que os discípulos dariam continuidade. E se nós olharmos também, a segunda coisa no Sagrado Evangelho que nos chama a atenção é que Jesus Cristo escolhe os doze. e dá o nome a eles de apóstolos. O termo apóstolos significa enviados. E aqui nós vemos algo também muito importante. Porque diante daquilo que é o chamado de Deus na nossa vida, nós somos chamados para sermos enviados. Nós somos chamados para, não só para estar junto com Jesus Cristo. para estar nesse lugar de oração, nesse lugar de intimidade, nesse lugar onde nós dialogamos com Ele para saber a sua vontade, nesse lugar onde nós aprendemos dEle. E vamos absorvendo tudo aquilo que Ele nos ensina. Não só para isso. Fomos chamados para ser enviados, para ser apóstolos, para realmente sermos capazes de transmitir a boa nova da salvação. Jesus faz isso com os seus discípulos e faz com cada um de nós. Nós somos chamados para depois ser enviados para transmitir tudo aquilo que nós aprendemos do Senhor. Depois nós vemos também uma outra realidade diante do Sagrado Evangelho. No final do texto sagrado, nós vemos como que se dá a missão de Jesus e também dos seus discípulos. E o texto sagrado diz que vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. Aqui nós vemos três realidades que estão envoltas à nossa vida. A vida de apóstolos e de serem enviados por Jesus Cristo. Porque nós somos enviados para sermos mestres, para transmitir o ensinamento que nós recebemos dEle. Somos enviados também para ser médicos, para curar as doenças. Não doenças corporais primeiramente, mas doenças espirituais. E nós somos enviados para lutar contra o demônio. Para vencer a sua obra maligna. Por isso que o texto sagrado diz que muitos vinham para ouvir Jesus. Para aprender dEle, das suas palavras. Muitos vinham para ser curados por Ele, das suas doenças espirituais e corporais. E muitos vinham também para ser libertos do demônio. Essa é a grande missão que Jesus Cristo nos envia. Depois nós vemos como que no final do texto sagrado vai dizer A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dEle e curava todos. Aqui nós vemos também aquilo que é o fim último, podemos dizer, do apostolado. Que é participar da vida de Jesus Cristo, para sermos capazes de transmitir esse poder da vida dele para a vida dos nossos irmãos. Assim é a vida dos apóstolos, porque aqueles que tocam a vida de Cristo se tornam um canal da graça. E se tornando um canal da graça, eles serão também capazes de transmitir o poder de Jesus Cristo. Por isso que muitos querem tocar a Jesus. E tocar a Jesus não significa unicamente tocar o seu corpo, mas significa participar da sua vida, contemplar a sua vida. E experimentar essa vida ressuscitada dos mortos. Essa é a nossa grande missão, de transmitir aquele que é vivo e ressuscitado. De transmitir o poder de Deus através do nosso próprio anúncio, através do testemunho que nós damos de Jesus Cristo, vivo e ressuscitado. Por isso que nós somos chamados para ser enviados. Nós somos chamados para guardar unicamente aquilo que recebemos de Cristo. Mas somos chamados para ser formados por eles, para depois sermos capazes de transmitir tudo aquilo que nós aprendemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.